No Rio de Janeiro, delegações de 193 países debatem estratégias de desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. No segundo dia de reunião plenária de chefes de Estado e de governo, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a participação das mulheres em iniciativas ligadas à sustentabilidade. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR no Rio de Janeiro com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff teve uma agenda intensa no penúltimo dia da Rio Mais 20. Aqui, no Rio Centro, a presidenta Dilma Rousseff participou da abertura do fórum O Futuro que as Mulheres Querem. No evento, a presidenta Dilma Rousseff defendeu uma maior participação feminina na política mundial e também a autonomia econômica das mulheres. Juntas, as chefes de Estado e de governo fizeram uma chamada a ação. Para uma plateia feminina engajada com representantes do mundo inteiro, a ex-presidente do Chile e diretora executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, falou dos avanços no empoderamento das mulheres, mas disse que ainda é preciso combater a violência sexual e doméstica e reforçar ações que promovam a igualdade de gênero no mundo. Para essa ativista brasileira, as mudanças são urgentes. Há avanço, sem dúvida, mas ainda é necessário melhorar muito. Os salários das mulheres são muito desiguais em relação ao salário dos homens. Nós ganhamos muito menos do que os homens. Somos menos no poder. Assumimos uma tarefa de trabalho muito maior do que a dos homens. As mulheres continuam arcando com duplas e triplas jornadas de trabalho. Essa outra ativista que representa as mães de Gana, na África, diz que é preciso vencer a pobreza e garantir educação para as mulheres. A presidenta Dilma lembrou que no Brasil, mais de 90% de beneficiários do programa Bolsa Família, por exemplo, são mulheres. A autonomia econômica das mulheres foi um dos principais desafios citados pela presidenta Dilma Rousseff para garantir o desenvolvimento sustentável nas próximas décadas. Isso só vai ser possível, segundo a presidenta, com a igualdade de oportunidades de acesso ao trabalho e a políticas públicas. Precisamos antecipar os desafios emergentes do desenvolvimento sustentável para evitar que novas desigualdades surjam e se consolidem. Os conhecimentos, as atividades e as tecnologias verdes devem beneficiar igualmente homens e mulheres em toda a cadeia produtiva. Durante a cúpula, as representantes de movimentos feministas saíram em defesa da inclusão dos direitos reprodutivos no documento final da conferência. Conceito que reconhece a autonomia das mulheres para decidir quando ter filhos. O assunto já havia sido aprovado na ONU há 18 anos, no Cairo, no Egito. Mas o texto final da Rio+, se refere apenas à saúde reprodutiva e ao planejamento familiar. A presidenta destacou que é preciso respeitar a decisão dos países e que a participação multilateral concreta na elaboração do documento final é um marco na conferência. Quando se tem relações multilaterais, há que respeitar a diversidade. E a diversidade implica recuar um pouco e avançar outro pouco. Então eu cumprimento a Michelle Bachelet pela conquista que é ter um documento único.